Olá, vou ser ligado no Portal de Sênior. Estou aqui no sábado, no centro da cidade de Franca, sábado primeiro da fase laranja. Eu conversei com alguns comerciantes, eles me contaram um pouco da expectativa deles para o restante da semana, restante de dias de fase laranja. Não tem serviço, Franca não tem serviço. Aí como é que fica? A vida assim está melhor do que Franca, porque lá tem serviço, o imposto é menos, a fábrica foi tudo para lá. Lá em Sacramento, o terra foi para lá, o punhado de fábrica foi, tá falindo que eu tô querendo embora. Até quando o prefeito vai fazer isso? Sendo que ele tem que dar emprego para o povo aqui em Franca, ué. E Sr. Ari, a alternativa que o senhor encontrou foi vender churras, pipocas aqui no centro. Churras e pipocas porque eu não posso passar fome. Esse é o auxílio emergencial que o governo paga. Você sabe quanto veio de luz para mim? 228. 160 quantos de água. E como é que eu vou ver? Já dá quase metade do dinheiro. A gente pode observar bastante movimento na Praça Barão. Observa-se também que a grande maioria das pessoas estão utilizando as máscaras de proteção, né, por conta da pandemia. Porém ainda existem, sim aqueles que se recusam a fazer uso do equipamento. Agora a expectativa é para ver se nos próximos dias esse movimento no centro vai cair, vai aumentar ou vai continuar igual. E aí E aí E aí E aí